Você está ouvindo pela rádio CMN de Ribeirão Preto, programa Tudo Aqui, com Carlos Pires. Bom dia, bom dia, oito e vinte e dois, já estamos de volta e agora sim, né? Com a dica da coach, recebo aqui mais uma vez, como todas as quintas-feiras acontece, a minha amiga Master Coach Heloísa Pedrosa, que hoje traz uma convidada, né? É a Patrícia Cadamuro. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Helô, bom dia pra você. Bom dia, Carlinhos, bom dia, queridos e queridas que nos ouvem, essa audiência que a cada momento faz a gente se sentir mais responsável pelos nossos temas, pra que a gente consiga cada vez mais encantar você que nos acompanha, porque, né, Pátia, o pessoal aqui acompanha toda a trilha sonora que o Carlinhos monta, os eventos, e aí eu chego com a proposta da dica da coach, que é um quadro pra gente falar sobre o papel da transformação, da superação, né? E de como essas questões todas podem ser envolvidas dentro de vários temas. E você tá uma convidada especial pra falar hoje, principalmente sobre essa chamada beleza, que afinal de contas existe, graças a Deus, depois dos 40. E a Patrícia, ela foi convidada porque ela trabalha dentro de uma área que no Brasil é muito interessante, né? Que tem a ver com a área de cosméticos e principalmente tratamentos pra cabelos, né, Patrícia? Isso mesmo, Helô. E aí a Pátia vai falar hoje comigo aqui um pouquinho, comigo e o Carlinhos, porque afinal de contas a gente quer te dar dicas legais, tirar aí dúvidas que de repente você tenha. E lembre-se sempre que a gente tá aqui é pra te ajudar a se sentir melhor, feliz. E acompanha o conteúdo do Dica da Coach, que também tá dentro do nosso portal, que é o Entre Mulheres TV, no Facebook, no Instagram, canal do YouTube. Pra você que ainda não é um internauta, pra você que ainda tá com dúvidas em como fazer isso funcionar, tem que quebrar esse gelo, né, Carlinhos? Tem que aprender a mexer com os tablets, tem que aprender a mexer com os androids, né, os iPhones, os telefones que hoje são ferramentas sensacionais, principalmente na área da comunicação. Igual aqui agora, né, Carlinhos? Tô fazendo uma live via Instagram, e se você estiver aqui com a gente, você pode até mandar perguntas pra nós. Pátia, depois de toda essa apresentação, vamos ao que interessa? Vamos lá. Conte-me de verdade. Afinal, o cabelo da gente, a partir dessa chamada idade de 40 anos, no âmbito feminino e no âmbito masculino, sofre ou não alterações? Ou é mais uma questão de a mudança do fio, da melanina, que é quando nós temos o quê? Mais cabelos brancos que o normal. O que que você me diz disso? Olha, Elô, é possível sim que os cabelos enfraqueçam, na realidade, por volta dos 40 anos, né? Há também uma perda de velocidade. O cabelo, você vai notar que ele não cresce tão rápido como antigamente, né? O que muda também? A densidade do fio. Você vai perceber que, em alguns casos, né? A gente sente que o cabelo deu uma leve afinada. O cabelo mais fino, mais grosso. É a densidade, nesse caso, né? É a densidade, exatamente. Ele vai ficando um pouquinho mais fino. É claro que isso não se aplica a todos, né? Isso é mais voltado para as pessoas que estão com a vulnerabilidade de genética. Bendita genética, né? Então... É a loteria da vida, né? A gente fica dando bobeira aí, mas é ela que vai determinando as coisas, né? Exatamente. Então, se você já tem essa genética, é importante, eu sempre recomendo que existe, claro, excelentes produtos de beleza, né? Para o cabelo. Mas eu recomendo ainda que você faça um diagnóstico com um profissional. Claro. Além dos produtos tópicos, a gente tem os medicamentos voltados, né? Para essa finalidade, né? E temos também a questão hormonal para as mulheres. Vamos falar um pouco disso, né? O hormônio é um fator que, para mulheres e homens, sempre determina muitas coisas. E com relação à mulher em especial, Carlinhos, que aí vocês acabam aí tendo a boa sorte de talvez não passar por tantas transições, embora não tenham a benção da maternidade, igual nós temos, né, Patrícia? O hormônio na mulher, principalmente nessa oscilação perto do processo da menopausa, também interfere nessa relação da absorção das vitaminas, dessa qualidade do fio? Como é que é? Sim, pode interferir totalmente nessa questão. Então, pode ser não ser a genética, mas pode ser a parte hormonal que pode estar prejudicando esse fio. Então, consulte sempre um dermatologista, ele vai te indicar um medicamento, provavelmente, para você ajudar nessa causa. Não deixe passar muito tempo, né? Porque além de enfraquecer, pode perder os fios também. E você, o que acha, Carlinhos? As mulheres, elas, por vaidade, principalmente essa nova geração, elas são eternas inconformadas com o cabelo. Ai, viscou a gente! Então, você vê uma mulher hoje, ela está loira, daqui a pouquinho ela está ruiva, daqui a pouquinho esse excesso de mudança, de aplicação, de químicos, isso também pode atrapalhar no futuro muito a qualidade dos cabelos, dos fios. Saúde, né? Saúde, capilar. Então, como a própria Luísa disse, a indústria brasileira está muito avançada na questão de cosméticos. Então, quem determina fazer essas mudanças nos fios, precisa de um cuidado especial. Se a pessoa faz uma hidratação, tem um cuidado, faz com um profissional, ela não vai sofrer esse dano mais tarde, né? Então, além das cores, como você falou, das mudanças, existem os cortes também, né? Então, os cortes vêm também, por exemplo, nós estamos numa tendência de cabelo curto agora, né? Eu estou super tendência. A Elô está super tendência, um corte mais desconectado, bem moderno, né? Então, isso também ajuda, né? E cabelo é para extravasar mesmo, é para fazer mudanças mesmo. A própria mudança no fio, né, Elô, tem a ver também com o que a mulher quer passar, né? Eu costumo dizer, como a gente, a pergunta da Elô foi depois dos 40, né? Depois dos 40, a mulher se percebe melhor. Ah, já posso encaixar uma pergunta? É que você já responde isso, que é a tal da história. Depois que eu tenho 40 anos, eu devo cortar o cabelo. Curto para ficar mais jovem, sim ou não? Encaixa aí. Então, eu não sou visagista, mas eu diria assim, o que você, qual a proposta? O que eu quero comunicar com a minha aparência, né? Olha que legal, qual o teu objetivo, né? Qual que é o objetivo? Ah, eu quero, por exemplo, eu vou te dar como exemplo, a Elô. A Elô, eu acredito que ela quer trazer uma modernidade, uma jovialidade, né? Essa iluminação que ela tem no cabelo é para trazer luz para o rosto. Então, o que ela quer trazer, né? O que eu quero para mim? Existe também aquele mito, né, Elô? Ai, mas eu estou ficando mais velha, eu posso usar um cabelo mais longo? É, isso eu quero saber. Ainda com você, com a sua personalidade, com o seu estilo de trabalho, por que não, né? Eu não, você não deve ficar presa às regras, né, que hoje existem. É, eu tenho uma crítica feroz nessas horas, e aí as mulheres que me ouvem, por favor, com muito carinho, recebam a crítica. Mas é assim, eu vejo muita mulher com cabelo comprido, não sei se o Carlinhos também observa isso, a Patrícia com certeza, porque ela está na área o tempo todo, nos salões rodando. E lá nos salões tem aquelas famosas pecinhas que a gente chama de piranha, né? Que é aquela pecinha plástica, aliás, tem salões que tem piranhas lindas. Mas eu vejo que é muito comum, as mulheres com cabelos compridos, lindos, e aí eu acho que nessa questão que a gente está falando, estilo de vida, a mulher não entende que ela se sente obrigada a ter um cabelo longo, mas o estilo de vida dela não permite que ela tenha um cuidado com aquele cabelo. E aí o que eu acho terrível? Desculpa pra quem me assiste, pra quem está me acompanhando, essa mulher pega esse fio de cabelo, Carlinho, esse cabelão todo, joga pra cima como se fosse fazer a faxina do sábado em casa, só que isso é plena segunda-feira com ela, ou no carro, levando as crianças pra escola, ou indo fazer uma compra no supermercado, ou seja, vivendo o dia-a-dia dela. E eu já falei muitas vezes pra mulheres, menina, corta esse cabelo, porque de repente você não precisa de tanto, você não tem tanto tempo, não tem tanta disposição. Mas, Patrícia, o que é isso? Cabelo comprido, só pra ter cabelo comprido, pra pegar e fazer um coque de qualquer jeito e lascar uma piranha? Ah, não. Crítica feita, meninas. Hashtag, pronto, falei. A mulher brasileira, ela está entre as mais vaidosas, quando se fala em cabelo? Sim, está muito lá adiante com relação a isso, não só na questão de cabelo, a parte estética também. O Brasil está muito avançado e está lá no topo dos mais consumidos. E essa vaidade, ela é positiva? Isso chega, em algum momento ela deixa de ser positiva? O excesso de vaidade com o cabelo, com o rosto, com a estética? O excesso, sim. Tudo tem que ser ponderado, né? É o que a Elô falou. Não adianta você assumir um padrão de beleza hoje que você não consegue manter, né? Tem muita gente se endividando com o salão, com a estética, né, Patrícia? Olha, um exemplo simples. Quer ser loira? Ah, eu quero ser loira platinada. Então, mas pra você ser loira platinada, você vai conseguir manter esse cabelo nessa tonalidade? Então, mas me explica uma coisa. Já que ela é uma técnica, a gente tem um tempinho aqui, né, Carlinhos? Uma coisa que as pessoas não entendem é que quando você decide ser loira platinada, o que que acontece, afinal de contas, com a estrutura do fio de cabelo? Bom, quando você faz o processo de descoloração, você tira todo o pigmento, né, de cor desse cabelo. E o cabelo, ele fica realmente ressecado. Ressecado, gente? Aí a pessoa quer ser loira, linda, igual a atriz da novela, só que não faz o que mesmo? A hidratação, né? Não adianta que o cabelo não vai se recompor automaticamente. Então, é um tipo... Ele tem que ser curado, né? Ele é machucado. Ele é agredido. Na hora que sai, ele é agredido, né? E aí ele precisa receber o tempo, assim, e é o dobro do que quem tem cabelo coloração mais escura, não é, Patrícia? Sim, sim. Então, o cuidado é redobrado. Então, ah, eu quero ser loira, super loira, mas eu tenho esse tempo pra cuidar? Eu estou afim de investir esse dinheiro porque realmente é um investimento, né? Se você... O próprio visual requer um investimento. E eu diria que a gente tem hoje um ganho. Carlinhos também já tem observado, a gente vê isso nos atores, cantores, cantoras, que é a presença do cabelo afro. Eu acho sensacional o quanto hoje também, finalmente, o cabelo afro deixa de ser coisa de cabelo ruim e se torna cabelo exótico, está ditando moda. A indústria de cosméticos brasileira, é lógico, está atendendo a tudo isso, Patrícia? Está, está atendendo e está investindo também nesse novo ramo, nesse novo segmento. Cachos, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos porque a mulher também está em busca de um efeito mais natural, né? A gente pode notar até nos próprios penteados, né? Hoje a mulher não quer mais aquele cacho super definido, como se fosse de uma boneca, né? Ela quer um cacho mais natural, ela quer um cabelo... É o mess hair. É. Mas já teve uma fase dessa, nos anos 70, final dos anos 70, onde as mulheres com cabelo liso faziam, colocavam bobs, queriam fazer permanente para ficar com o cabelo cacheado. Sim. Depois, parece que entrou a ditadura do cabelo mais liso. É que o liso, ele facilita mais a vida, né? Então, como nós temos uma vida corrida, eu acredito, no meu caso, por exemplo, me ajuda muito o cabelo ser liso. Porque o cabelo com cacho também requer muitos cuidados, né? Então, assim, eu acredito que o liso, para mim, no meu caso, me ajudou bastante, na facilidade mesmo do dia a dia. É. Eu agradeço, Patrícia, porque poder falar sobre esse tema da beleza, né? Na responsabilidade de a beleza não virar uma ditadura, mas eu acho que a gente acaba vendo aqui, né, Carlinhos, que existe uma responsabilidade. Quase sempre a gente quer assumir papéis, personagens, mas a gente, às vezes, não quer pagar o preço, né? Que está por trás disso. Qual é o preço? É o preço no sentido mesmo de responsabilidade, com bem-estar, saúde, saber respeitar a si mesmo, né, Patrícia? Parar com essa coisa de eu quero ser igual fulana, mas aí, de repente, fulana tem mais tempo, fulana tem mais dinheiro, fulana não tem filhos, né? Então, que esse recado de hoje mostre que a beleza, depois dos 40, ela requer tanto cuidado quanto quando você tem 10, 12, 20 e assim por diante. Mas, acima de tudo, tem que ser alguma coisa que te gere prazer, né? Que você encontre mais o que faz bem a você e parar de se sentir mal por não ser bonita. A gente tem que aprender mais a ver a beleza da gente com base na gente e não no olho do outro, né, Patrícia? Não é, Carlinhos? É você se gostar, né? Você olhar para o espelho e gostar daquilo que você está vendo. Só pra gente fechar, até agora você falou da vaidade feminina, dos cuidados, mas hoje, cada vez mais, os homens também estão procurando cuidar mais do cabelo, os homens que têm mais cabelo, têm barba, né? Hoje está mais de moda, né? Os homens se cuidarem mais também. E posso te fazer um comentário? Depois os homens me corrigem se eu estiver errada. Eu acho que a questão, o culto, né? Parece que é um culto a barba. É verdade. Como triplicou a quantidade de homens barbudos, barbudos, barbados? Então, e quando eles vão para essas barbearias, eles são recebidos, quando vai fazer, não é simplesmente o aparar a barba, né? Você tem toda uma toalhinha quente, você tem todo um preparo, um cuidado. Então, além de eles se sentirem melhor, né, com esse aspecto, eles estão sentindo que estão sendo cuidados, né? Então, eu acho que isso também reforça o uso. O meu marido, por exemplo, usou barba há muito tempo. Por quê? E eu sempre via que a cada sete dias, oito dias, ele estava voltando a barbearia. Esse negócio está ficando cara, né? Parecia nós mulheres? Ele estava muito mais que eu. Então, eu percebi que ele realmente gostava desse tratamento, né? Desse cuidado que tinha. Carlinhos, você está precisando linha, barba, cabelo, bigode. Vamos arrumar um patrocinador, hein? Bom, olha, oito e trinta e seis. Puxa, o tempo passou depressa demais. Eu quero agradecer a Patrícia, né, por essa visita hoje. Quero te convidar a voltar aqui e falar muito mais. Você viu que a gente começou a entrar no assunto masculino aqui. Ah lá, cortamos, né? E está o vídeo, né, Carlinhos? Lembrar que a gente grava esse programa em vídeo, ele está no nosso YouTube. Está também, o Carlinhos dispõe no programa Tudo Aqui. E lá no Entre Mulheres TV, se você quiser saber mais, Patrícia Cadamuro, aqui à nossa disposição também, né? Está certo, Patrícia. Obrigado pela sua participação hoje. Obrigada, Carlinhos. Muito obrigada. Obrigado, Elô. Obrigada, Carlinhos. Bom dia para você. E quinta-feira a gente volta, né? Até quinta, a gente aqui com mais um convidado, não é? Está certo. Agora oito horas e trinta e seis minutos. Está chegando a hora da gente ir embora, né, Rodrigo? Então, mas amanhã, sexta-feira, a gente promete voltar amanhã a partir das oito da manhã. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Obrigado.